Olá galerinha, sejam bem-vindos ao canal Recanto do Historiador. Se inscreva no meu canal e participem da promoção de São João, que vai sortear um pendrive de 32GB da Kingston no dia 25 de julho. Curtam os vídeos, deixem seus likes, comentários e fiquem à vontade para compartilhar os vídeos. Bem, gente, dando seguimento ao tema racismo, hoje vamos abordar a negação da própria origem. Bem, gente, Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, chamou o movimento negro de escória maldita. Sérgio Camargo diz, o movimento negro, os vagabundos do movimento negro, essa escória maldita. Essa declaração é inaceitável. Na verdade, ele está negando a sua própria origem. Sérgio Camargo escreveu nas redes sociais, não há salvação para o movimento negro, precisa ser extinto. Que absurdo! É uma declaração sem fundamento. Na verdade, ele está negando a luta de seu próprio povo. Fortalecê-lo é fortalecer a esquerda. O movimento negro não tem nada a ver com as ideologias de direita ou esquerda. Na verdade, o movimento negro busca lutar pelos seus direitos, e igualdade social e romper com os preconceitos que ainda estão enraigados em nossa sociedade. Em outra passagem, ele afirma que a escravidão foi terrível, mas benéfica para os descendentes. Falar é fácil. Difícil é para as pessoas que ainda vivem os impactos da escravidão em nossa sociedade. E que os negros do Brasil vivem melhor que os negros da África. Ou ele desconhece a realidade dos negros brasileiros, ou ele simplesmente vem negando a dura realidade que os negros enfrentam no Brasil. Bem, gente, para quem acha que a escravidão foi benéfica, precisa estudar muito o que realmente foi a escravidão. Maus tratos nas viagens dos navios negreiros, nas fazendas dos senhores. Os negros tentavam resistir às péssimas condições dos navios negreiros. Os negros tiveram que resistir a inúmeras doenças no Brasil. Os negros foram subjugados e vítimas constante da crueldade das torturas que muitas vezes levava à morte. Sérgio Camargo diz, Não tenho que admirar zumbiros palmares, que para mim era um filho da puta que escravizava pretos. Não tenho que apoiar dia da consciência negra. Bem, gente, é possível entender que Sérgio Camargo nega as suas origens e sua essência. Na verdade, ele desvaloriza o dia da consciência negra que simboliza a resistência negra. Que absurdo, viu? De fato, Zumbi dos Palmares tem um grande reconhecimento do movimento negro do Brasil. Na verdade, na verdade, ele é considerado um grande símbolo da resistência em prol da liberdade. Convém destacar que o dia da consciência negra é comemorado na data em que Zumbi foi exterminado. Bem, gente, inclusive no meu canal tem um vídeo da edição que fiz do filme Quilombo e Faroeste Caboclo. A temática do filme Quilombo aborda a resistência dos negros pela liberdade e direitos no século XVII no Brasil colonial. Já o filme Faroeste Caboclo revela a luta dos negros contra a exclusão social e racial em pleno século XXI. Então, gente, não deixem de curtir o vídeo Quilombo versus Faroeste Caboclo. Então, gente, Zumbi dos Palmares e Dandara são grandes símbolos da resistência negra contra a escravidão no Brasil. Eles representam a luta pela liberdade e direitos. Sérgio Camargo diz tem gente vazando informação aqui para a mídia. Vazando para uma mãe de santo uma filha da puta de uma macumbeira. Que palavras de baixo escalão, viu? Uma tal de mãe baiana, aquela que inferniza a vida de todo mundo. E além de fazer macumba, para mim, essa miserável está querendo agitar invasão aqui de novo. Inacreditável. Eu sei, tem gente no grupo dela de WhatsApp. Tinha esquema, não vai ter nada, nada para terreiro da Palmares enquanto eu estiver aqui dentro. Nada, sério, macumbeiro não vai ter nenhum centavo. É um absurdo um representante de uma instituição usar palavras pejorativas e de baixo escalão. Inacreditável, inadmissível. bem, gente, para quem tem o interesse de explorar a história da escravidão e principalmente para quem tenta minimizar a escravidão, deixo como referência grandes obras. Livros como Da Senzala à Colônia, Emília Viorte, Casa Grande Senzala, Gilberto Freire, Visões da Liberdade, Sidney Chalube, Ser Escravo no Brasil, Katia Matoso e o Escravismo Colonial, Jacobi Gorendi. Filmes como Doze Anos de Escravidão e a edição dos filmes Quilombo versus Faroerte Caboclo que está presente no meu canal. Vejam também as séries Meu Nome é Liberdade e Raízes. Bem, pessoal, vou deixar os links para download dos livros na versão PDF e também os links para download dos filmes e séries. Boa leitura e curtição dos filmes e séries. Aproveite, pessoal! De fato, o Brasil é um país miscigenado. Viva a diversidade! Vamos valorizar a diversidade! É isso aí, galerinha! Se inscrevam no meu canal, participem da promoção de São João e concorram a um pendrive de 32 gigas da Kingston. Curtam os vídeos, deixem seus likes, comentários e fiquem à vontade para compartilhar os vídeos. Desde já, muito obrigado! Conto com a participação de todos! É isso aí, pessoal! Tchau!